Muito boa tarde a todos e a todas, queria-vos dar as duas vindas à primeira iniciativa das Oficinas das Ecologias do Sul, é a nossa primeira sessão, que se intitula Ecologia de Saberes, Ecologia de Política, Saúde e Conhecimentos Alternativos. Referindo que esta iniciativa se enquadra no âmbito mais amplo do Projeto Ulisse e da sua continuidade, o Projeto Ulisse terminou no final de 2016, mas há um conjunto de iniciativas que o grupo que coordena e que mantém o Projeto Ulisse continuará a desenvolver. Uma delas é a Escola de Verão Anual, que temos já há três edições. Teremos também esta oficina que, no fundo, tenta criar um espaço de diálogo entre a pesquisa que é produzida ou que foi produzida no âmbito do Projeto Ulisse, muito ligada às Ecologias do Sul, Ecologia dos Saberes, com pesquisadores cujos trabalhos possam produzir um diálogo frutivo e uma discussão interessante acerca dos temas de trabalho. Este projeto, que continua nestes termos, é coordenado pelo professor do Aventura Sousa Santos, o José Manuel Mendes, o João Riscar de Munoz, Maria Paulo Menezes, Sara Araújo, Tereza Cunha e o Prófrio, sempre com um estimável apoio da Píblia Oliveira. Teremos nesta primeira sessão a presença de Marcelo Firpo. Marcelo Firpo colabora há muito tempo com os Centros Estudos Sociais, desde 2005, não? Na presença em relação com o João Riscar de Munoz. Eu passo a apresentar, então, aquele que será o nosso palestrante. Poderia já agradecer por ter aceitado o nosso convite. Marcelo Firpo é pesquisador titular do Centro de Estudos em Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana da Escola Nacional de Saúde Pública, Fundação de Investigação Oswaldo Pus, mais conhecida por Fiópolis, Rio de Janeiro, Brasil. Tem experiência em área de saúde coletiva, com ênfase na saúde ambiental e saúde trabalhador, trabalhando atualmente sobre os seguintes temas. Abordagens integradas de riscos, justiça ambiental e ecologia política, vulnerabilidade social, complexidade, riscos e incertezas, princípio de precaução, promoção da saúde em áreas urbanas vulneráveis. Leciona no programa de pós-graduação em saúde pública, ANS, Fial Cruz, na área de concentração, processo, saúde, território e justiça. É autor, entre outros, do livro Uma Ecologia Política dos Riscos, princípios que integramos local e global na promoção da saúde e da justiça ambiental. Marcelo tem estado connosco no SES, onde tem desenvolvido uma investigação no âmbito do seu pós-doutoramento e a sua fala, a sua palestra, será comentada pelo João Riscar Nunes, com quem o Marcelo estabelece já uma longa relação no diálogo. E a ideia, no fundo, é que, após estas duas intervenções, possamos todos nós ter um tempo para debate e discussão. E, sim, sempre convidava o Marcelo a iniciar os trabalhos. Bem, obrigado, Bruno. Obrigado às pessoas aqui presentes. É uma alegria estar aqui, poder falar. Acho que é a primeira vez nessa temporada que eu vou falar, e vou falar já, traduzindo e expressando uma série de questões que eu tenho aprofundado em mais de um ano presente, lendo muito sobre a histemologia do Sul, discutindo com vários companheiros e companheiras, como o próprio Boa Ventura, de Sousa Santos, que é certamente uma fonte enorme de inspiração. E eu vou hoje, depois de algum tempo, não ter muito como aprofundar muitas questões, e eu vou colocar algumas sínteses, pistas, que depois no debate a gente vai poder aprofundar algumas delas. Eu passei um resumo do que eu vou falar, e também uma lista, acho que dos dois últimos, um ano e meio, dois anos, de alguns materiais que eu tenho produzido, escrito, e que tem relação também, fortemente, com o que eu vou falar hoje aqui. E também agradecer, especialmente, a... O senhor depois vai estar aqui comigo, né? O grande Marco, que é um companheiro de diálogo, eu considero ele uma espécie de irmão de cabeça e de coração, desde o início da nossa relação, que se deu através, inclusive, da Lúcia, né? Que está aqui, que foi orientada também em meio, eu participei da banca. Então, eu vou seguir passando alguns slides. Se eu for passada, eu vou passar slide, mas eu falei, com 30 minutos eu vou me perder no tempo. É difícil falar só em 30 minutos. Mas eu vou começar aqui, eu falo de um lugar que é um local, é um lugar que representa uma trajetória de percursos acadêmicos, sempre militantes, sempre ativistas, e que envolve o centro, da minha exceção como investigador, na Escola Nacional de Saúde Pública, no momento em que a medicina social e a chamada saúde coletiva estão, desde o final da década de 80 ao longo dos anos 80, num processo muito ativo de produção de conhecimento e produção de políticas públicas e articulação com movimentos da sociedade. Um movimento muito intenso e as áreas que eu fiz parte, principalmente, a chamada área de saúde dos trabalhadores e, posteriormente, a área de saúde ambiente, fazem parte dessa profusão de dinâmicas acadêmicas e dinâmicas também de articulação com movimentos da sociedade. Nesse processo, eu sempre, como engenheiro de produção que originalmente eu sou, eu me inseri numa discussão particular das ciências ambientais e dos riscos, do estudo das relações sociais, organizacionais e técnicas dos processos de trabalho e no diálogo com o movimento sindical para a produção de políticas públicas e novas formas de entender a saúde nos ambientes de trabalho, num diálogo muito intenso com o movimento sindical e com os trabalhadores. Esse vai ser um dos exemplos que eu vou dar logo no início do meu trabalho, que eu acho que tem muito a ver com a questão da ecologia de saberes. E ao longo da década de 90, também como eu vou mostrar, eu fui gradualmente fazendo uma transição crescente para o tema de saúde ambiente e me aproximando desse processo da enganar a discussão, não somente da economia política, para entender o conflito capital-trabalho e a luta pela saúde dos trabalhadores, mas crescentemente me aproximando da relação entre a economia, economia política e ecologia, através de dois grandes campos, o principal deles, que é o da ecologia política, que é o campo que eu sinto mais à vontade, com quem eu tenho tido vários interlocutores e produzido bastante dentro dessa discussão, conforme vocês também vão ver. Nessa discussão, também, dois movimentos recentes, que têm particularmente influenciado bastante o meu trabalho atual, é a aproximação da ecistemologia do Sul e o próprio conceito de ecologia de saberes, além do trabalho conjunto com Marina, que está de presença, sobre educação, arte-educação e comunicação. Eu esqueci de tirar do espanhol ali, que é uma discussão importante com a qual eu vou inclusive encerrar com algumas pistas a minha fala, do momento atual onde eu me encontro. Bom, primeiro, para quem talvez não conheça o tema das epistemologias do Sul, das epistemologias do Saberes, eu não vou aprofundar propriamente, talvez no debate isso possa retornar, porque senão eu não vou ter tempo de falar das outras coisas que eu estou mais interessado, diz respeito fundamentalmente a como pensar o projeto de dominação e emancipação frente aos três eixos centrais da civilização moderna, que é o capitalismo, o colonialismo e o patriarcado, e como essa produção da modernidade é uma produção de negação, aniquilação e invisibilização de diferentes formas de ser no mundo, de diferentes humanidades que passam a se tornar sub-humanidades a serem invisibilizadas ou serem desprezadas. Ou seja, a ideia de um pensamento único que vai se dar através do direito, do direito moderno metropolitano, da ciência, da ciência moderna, a ciência única como principal porta-voz de uma busca de verdade, e através de diferentes, o que o Boa Ventura vai denominar das cinco grandes monoculturas de nossa civilização moderna, que são a ciência moderna, a monocultura do saber, através da ciência moderna da cultura erudita, a monocultura do tempo e de uma temporalidade única e linear, a monocultura que nega diferenças e assume lógicas de hierarquia a partir dessas concepções de conhecimento de humanidade, a ideia de uma escala universal e global e a ideia de uma produtividade pensada sobre a lógica produtivista econômica e principalmente financeira, principalmente a partir da expansão do capitalismo globalizado e da neoliberalização radical das últimas décadas. E como oposição a isso, que se caminha para a ideia de uma sociedade pós-abssal, e a gente também pode falar um pouco sobre isso, a ideia de um pensamento abssal, uma ideia extremamente importante, na perspectiva do Brasil de Campo do Sul, que é a ideia de um pensamento que nega a infindável possibilidade de conhecimentos e formas de ser no mundo que são desprezados, principalmente no sul global, pela modernidade eurocêntrica capitalista colonial abiertal. E essa linha abssal se atualiza e se reproduz em diferentes contextos de tal forma a criar condições de apartamento e de impossibilidade das diferentes comunidades culturas serem, de uma forma alternativa a essa forma hegemônica, expressões de outras possibilidades de vida, de conhecimento. Então, o caminho, por uma transição civilizatória, que é necessariamente também uma transição paradigmática, ela passa por diferentes ecologias no sentido de uma possibilidade de multiplicidade de convívios autônomos de diferentes formas de ser e saber e estar no mundo. Isso implicaria uma ecologia de saberes, que é o tema central do nosso trabalho, a nossa conversa hoje, uma ecologia das temporalidades, outras formas de viver o tempo, outra ecologia dos reconhecimentos, das múltiplas formas de ser no mundo em convivência não aniquiladora, não opressiva, uma possibilidade de vivermos com uma transscalaridade, em termos de pensar o local global de forma não opressora, e, por fim, uma ecologia das temporalidades, que tem-se outras possibilidades de viver o tempo. Outro dia eu li alguma coisa muito poderosa, porque uma das formas de expressar o divino seria que o divino é o tempo. Bom, a partir daí eu já vou adiantar o que seria a minha grande síntese nesse momento do meu trabalho. A minha síntese atual, e eu vou tentar passar isso para vocês nos próximos minutos, é que no campo da saúde e no campo da ecologia, as lutas sociais envolvendo questões ecológicas são espaços extremamente poderosos, frutíferos, para pensarmos em ecologias de saberes e outras possibilidades de convívio e de transição. Isso porque a questão da saúde é uma questão que envolve uma dimensão extremamente poderosa que envolve a própria vida, seus dilemas, seus ciclos e fluxos, envolve os ciclos do viver e do morrer, envolve o sofrimento, e não há nenhum ser humano que esteja livre da possibilidade de viver a vida na sua relação com a saúde em suas diferentes e múltiplas perspectivas. E há uma dimensão fundamental, maior talvez do que a dimensão dos direitos humanos, o conceito eurocêntrico, que a gente depois pode discutir os seus limites, mas cada vez mais eu me aproximo, e eu tenho publicado já, já publiquei recentemente, dois artigos que vão nessa direção, da ideia de saúde como dignidade, porque mais importante do que propriamente aspectos operacionais, clínicos, aspectos relacionados à redução do sofrimento, a expansão da expectativa de vida, mais importante porque tudo isso é viver dignamente os diferentes ciclos de vida de acordo com as diferentes culturas, as diferentes autonomias e vontades, desejos e possibilidades não aniquiladoras que os diferentes grupos sociais possuem. E ao mesmo tempo, a ecologia, ela coloca uma questão que é fundamental para entendermos a crise atual, e eu vou também falar rapidamente sobre isso, a ecologia, ela coloca uma questão central, inclusive do ponto de vista das monoculturas, do pensamento e do tempo, que é a ideia de que, como o pensamento linear, a economia linear, a sociedade produtivista de consumo, radicaliza de forma extremamente violenta os ciclos inevitáveis do metabolismo social. Ou seja, não há vida sem morte, não há orgânico sem orgânico, não há entropia sem negotropia, ou seja, sem possibilidade de organização de vida, sem um retorno aos fluxos da natureza e aos processos que vão voltar às possibilidades de organização da vida em diferentes dimensões biológica, ecológica e também social e cultural. Ou seja, a ideia da ecologia, ela coloca em questão uma dimensão fundamental para a ecologia de saber, e talvez, eu reputo atualmente, das mais difíceis, e diz respeito ao próprio enfrentamento da racionalidade lógica, moderna e da ciência moderna, e da forma como a sociedade moderna foge e teme a espiritualidade e o enfrentamento da morte de uma perspectiva positiva. A negação da morte, isso é muito forte quando a gente discute o conceito de metabolismo social, é a interrupção do fluxo necessariamente circular ou em espiral entre vida e não vida, entre orgânico e inorgânico, entre diferentes mundos e espaços e fluxos de diferentes dimensões de materiais, de energia, mas também do que a gente absorve e do que a gente contrafora, e como que esses processos se interagem em termos de fluxos. Então, a perspectiva ecológica e a crise ecológica, eu enxergo como um espaço de uma potência enorme para discutir nas ecologias de saberes e para discutirmos a crise atual. E, ao mesmo tempo, talvez a dimensão mais relevante, também, das hipersistemologias do sul, é que não há luta social nesse momento, em nenhum lugar do sul global, que não envolvam as questões de saúde no seu centro e, em boa parte delas, as questões ecológicas. Entre outras coisas, e isso a ecologia política vai trabalhar profundamente, porque são esses países os que garantem o bem-estar e o processo de ecologização e desmaterialização das sociedades mais ricas da Europa e de outros locais. Ou seja, é uma mentira que está havendo um processo evolutivo, ecológico, de sustentabilidade, porque se intensifica, cada vez mais, o papel de produtores e exportadores de commodities, baseadas numa agricultura industrial violenta, de monocultivos, e baseada também em mineração e outras indústrias e economias extrativistas, que simplesmente degradam violentamente os ecossistemas, mas também as culturas, os povos que vivem com e dependem da natureza, com diferentes pós-monovisões, e ao mesmo tempo soma-se a isso, a questão da exploração da força de trabalho nesses espaços. Então, eu diria que esse é o centro. Se eu tivesse só alguns minutos agora, se o Bruno falasse, acaba, eu já estaria satisfeito, porque essa é a mensagem do fundamental. E a gente pode discutir a partir daí. O que eu vou fazer agora, até o momento do tempo que eu tenho, que são, se eu não me engano, mais 15 minutos, aproximadamente, são alguns exemplos para ilustrar para vocês como no meu caminho acadêmico e de alguma maneira articulado sempre a movimentos sociais e lutas sociais, de alguma maneira, a perspectiva da ecologia de saberes estava presente não explicitamente em vários espaços. e com diferentes perspectivas. Ou seja, como se hoje em dia eu relesse, ou se eu tivesse, certas ferramentas conceituais, eu poderia avançar mais em certas experiências a partir de um outro olhar das lutas sociais que nós estávamos travando naquele momento. A primeira experiência que eu quero passar para vocês foi a primeira, meu primeiro projeto de pesquisa entre 1982 e 83, que eu fui chamado, para fazer o estudo de uma fábrica metalúrgica numa área de tericeria lá do Rio de Janeiro, numa fábrica de pequeno, médio, forte, que era de um amigo de um então militante da saúde coletiva, que depois de se tornar o pai do amigo dele, ele se tornou a ministra da saúde, o José Carlos Temporão. E aí, eu me envolvia um grupo de antropólogos, sociólogos, clínicos e psicólogos, epidemiologistas, fazendo um bando de trabalho para a construção do que seriam, viriam a ser depois, as bases teóricas e metodológicas do campo da saúde dos trabalhadores, que depois, e logo em seguida, a coordenadora dessa pesquisa criou o Centro de Estudos de Saúde do Trabalhador e da Ecologia Humana, que eu vim a me integrar. E era uma fábrica que produzia cadeiras e peças firmeiras de metal. E eu vou contar uma experiência que eu acho que é muito simples, mas eu acho que é muito singela e poderosa simultaneamente. Depois de eu estar há algum tempo, já há vários dias, semanas, visitando a fábrica, meu trabalho era levantar os riscos de acidentes, de doenças, a partir dos ambientes de trabalho, das relações de trabalho, da organização do trabalho. E, de início, os operários, eles um pouco me viam, ficavam bem esse cara, mas era uma fábrica que é um pouco de um ambiente familiar, em 1982, algo relaxada. E, com o passar do tempo, eles passaram a trabalhar muito relaxadamente do meu lado. Nós passaram a ter confiança também que aqueles pesquisadores não estavam lá para controlar ninguém. E ali, uma fábrica, um setor, uma máquina chamada Trifiladora, que fazia as bases em forma de cone das peças de cadeira e de mesas, e o trabalho era enviar um tubo de metal, de aço, e a ferramenta ia passando e afilando aquela peça. Só que a máquina, com boa parte da Trifiladora, já estava meio quebrada. Ela tinha um sistema automático que deveu se passar pelo tubo, ela voltava, sozinha. E, naquele momento, a máquina não fazia essa operação sem a ajuda do operário. E, depois de algum tempo, estudando várias partes, um dia ele olhou para mim, piscou o olho e começou a trabalhar como ele costumava trabalhar corriqueiramente. A peça, essa caixa que tinha a ferramenta de azulango, ela estava com cerca de 15 metros de tubo. E, depois, ele tinha que ir empurrando, empurrar e empurrar. Mas, só que, ao empurrar, essa máquina fazia um barulho que era e ele era um mestre sala de Nova Iguaçu. Um mestre sala, um sandista que dança com a porta-bandeiras. Aí, um dia, ele piscou o olho para mim e, depois disso, ele passou a fazer isso sempre que eu estava lá. ele ia empurrando e ia fazer... A vida dele era também sambar em frente à máquina. Eu acho que isso inspira muitas questões. Por exemplo, como seria uma fábrica do futuro no presente com limitações, mas onde ritmos e liberdades de movimentos com certo controle de tempo e produtividade podem expressar diferentes formas de lidar com aquela máquina. vamos para a segunda experiência. A segunda experiência, na verdade, a segunda e a terceira que eu vou falar, eles escritam um novo período da minha vida porque eu trabalhava com movimentos sociais, sindicatos, na construção do que a gente chamava de vigilância e saúde dos trabalhadores. A gente se reunia e ia para algumas fábricas visitar locais que tinham tido acidentes sérios ou certas situações e nós, então, preparávamos com os trabalhadores esses locais. Era uma aliança interessante de um momento de democratização do Estado. E aí, então, eu gostaria de dizer que o conceito de direção pode ser muito interessante para pensar dois processos de apartamento radical. O primeiro diz respeito aos trabalhadores diretos e trabalhadores terceirizados que era radical pela violência dos acidentes, pelo número de mortes, pelas estatísticas de doenças, pela forma de precarização das relações de trabalho, pela qualidade dos banheiros das cantinas e da comida, ou seja, claramente trabalhadores sub-humanos, frequentemente nordestinos, negros, que eram trabalhadores terceirizados. E eu tenho muita coisa a dizer sobre isso, mas eu não tenho mais tempo, eu vou só anunciar que essa é uma discussão muito interessante. E há uma discussão muito interessante, de interesse para o Bruno, que trabalhou muito com o Bopal, que diz respeito à nossa dedicação durante muito tempo aos chamados acidentes industriais ampliados, aos grandes acidentes. E eu vou só comentar que 1984 foi um ano muito importante por causa de Bopal, por causa da cidade do México, mas também por causa de um acidente que ocorreu, que vocês devem desconhecer, talvez, vários de vocês, e que vai dar uma expressão radical de Linha Bissau. Uma favela em São Paulo, em Cubatão, que emerge em cima de gasodutos que transportavam gasolina, e um dia há um vazamento de gasolina, as pessoas começam a armazenar gasolina para vender depois, e no meio, no início da noite, simplesmente, em questão de segundos, a favela pega fogo. E esse é o resto da favela. E a discussão que eu considero talvez a mais radical de todas é o número oficial de mortes. Porque o número oficial de mortes é 98 pessoas. Mas estudos da USP, da Universidade de São Paulo, como Ministério Público, indicam mais 620 pessoas. As pessoas nem o direito de serem reconhecidos como mortos não têm, porque são moradores de favela, naquela época, sem documentos, sem atestados, crianças que não tinham direito para a escola, e várias situações de radical subhumanidade. São alguns dos exemplos que depois, em vários outros exemplos, a gente teria muito a falar do mundo da fábrica e dos vários muros de humanidade e subhumanidade que vão retirando direitos. E, por fim, já me aproximando dos últimos minutos, eu vou falar da terceira etapa da minha vida que diz respeito à radicalização da relação com movimentos ambientalistas, movimentos com justiça ambiental, a criação de certos temas que foram muito importantes, porque em 2001 eu participei da criação da Rede Brasileira de Justiça Ambiental, com vários movimentos sociais ambientalistas e grupos universitários. Desde 2008, eu estou envolvido em um projeto chamado Marca de Conflitos muito importante e, acima de tudo, saímos do campo específico da luta dos trabalhadores e suas diferentes expressões para a luta de diversos outros movimentos sociais, comunitários, de favelas, mas, acima de tudo, rurais, de povos que a gente chama de florestas e águas e fomos para o campo dos conflitos territoriais, chamamos também de conflitos ambientais, porque eles têm um centro de disputa territorial em questões relacionadas à extração de recursos por projetos econômicos e políticas públicas e, nos últimos vários anos, a gente tem trabalhado intensamente com o tema do agronegócio, dos agrotóxicos e do campo da agroecologia. Assim, dois exemplos importantes é esse projeto que a gente tem desde 2008, que tem um livro em Justiça Ambiental e Salud no Brasil, O Mapa de Conflitos. É um projeto que tem quase 600 conflitos emblemáticos no Brasil. Eu trabalho com a Tânia Pacheco, que é a secretária executiva do projeto. A coordenadora executiva é uma pessoa que eu tenho trabalhado com a Tânia e é uma grande conhecedora da luta dos quilombolas indígenas no Brasil e a gente alimenta as informações relacionadas nesses conflitos. Está disponível online. E esse daí é um outro projeto que eu trabalhei desde 2011 com o João Martínez e que gerou esse atlas do mapa global de conflitos ambientais em várias partes do mundo. Bom, assim, bem rapidamente, é para, de novo, reforçar que a crise ecológica não veio para ficar. Existem conceitos importantes do ponto de vista de uma discussão transdisciplinar. Então, vocês já estão conhecendo e algumas pessoas do campo das ciências sociais críticas radicalizam para falar do capital oceano, como a dona Haraway, o Outfather e outras pessoas. Existem uma série de expressões da gravidade disso, né? Há também um reconhecimento crescente global de que não há mais retorno da crise ecológica porque alguns limites planetários já foram ultrapassados por, mais radicalmente, a redução de espécies da biodiversidade, a questão da mudança climática, também de ciclo de nitrogênio, que é um pouco explicado como explicar, mas tem a ver com a agricultura industrializada. Esse conceito que é um conceito que eu não vou ter tempo agora para trabalhar, mas eu já falei um pouco sobre ele, que é um conceito produzido nesse debate, que é um conceito fundamental para a entender a crise ecológica e as várias economias, cartaristas e produtivistas. Há vários outros conceitos interessantes como pegada ecológica, é interessante para entender como o que está verde e amarelo aqui é justamente o contrário do ponto de vista da subhumanidade e da violência contra as populações e a natureza. Ou seja, o uso intensivo de recursos na Europa, na América do Norte, no Japão, na Austrália, são somente possíveis em função da violência feita contra a natureza e contra os povos do sul global. Para concluir, eu vou dar algumas ideias sobre aonde estou nesse momento. Primeiro, que existe um movimento, que eu tenho trabalhado bastante, de interdisciplinaridade relacionada a uma perspectiva de decencializar as ciências nas lutas sociais. O exemplo mais rico e poderoso que a gente pode voltar a discutir no debate diz respeito à questão dos agrotóxicos. Ou seja, quanto cientistas ambientais do risco, toxicologistas, etc., engenheiros de diversas áreas entram na luta pelas populações e pelos povos e pela saúde como que se consegue desmontar e mostrar que aquilo que é a certeza na verdade está cheio de incerteza, cheio de interesses e valores que são justamente favoráveis à defesa dos financiadores e do lucro e não à busca de uma verdade. O problema da ciência não é a busca da verdade, é se arrogar a única forma de chegar a essa verdade e ainda por cima não explicitar de maneira clara como se chega a essa verdade, quais interesses e valores e de que forma uma série de incertezas ocultam conclusões e posições que são utilizadas no debate público e político. Então, há uma discussão importante sobre a pluralidade interna da ciência, um texto muito importante do Boa Ventura, da Maria Paula Venezes e do Jorge Cabo Mendes que fala da pluralidade interna e externa e uma série de avanços que têm sido feitos nessa perspectiva interdisciplinar. Há, por sua vez, uma busca de reconhecimento a partir da ciência de outros saberes e é o que se chama muito de movimentos transdisciplinares. mas o grande desafio e o mais difícil deles diz respeito à possibilidade de diálogos mais horizontais. E aí, então, nós estamos falando da ecologia de saberes, do encontro com saberes cotidianos, artesanais e artísticos e também com cosmovisões e saberes tradicionais que entram no campo da espiritualidade e do sagrado que não necessariamente tem a ver com religião. cada vez mais eu tenho clareza que as pessoas falam de sagrado como nós falamos de sagrado o amor que nós temos pelos nossos filhos ou pelas pessoas que a gente ama. O amor que nós temos pelo rio se eu vivo e dependo desse rio. Imagine que é isso se eu enxergo e converso com o rio, se eu converso com os espíritos do rio. Então, há uma necessidade de uma busca de movimentos de articulação e respeito entre diversos saberes em torno da defesa da vida, em torno da defesa da dignidade e do respeito. E, para concluir, então, o que aconteceu? O que parou? Desculpa, eu quero dar alguma coisa. Essas são alguns dos temas que eu tenho trabalhado e a gente vai, não sei que dia de novembro, eu e Marina vamos fazer um outro seminário, aí já depende do Alice, nós que vamos organizar, onde a gente vai mostrar um pouco por onde a gente está indo na relação de produção de documentários e do que a gente chama de narrativas significativas, ou seja, escolha de temas, de campos de diálogo onde seja possível dialogar com sábios e, no caso, especificamente, a gente vai utilizar muito a experiência que eu tive com indígenas mundurupus, com chefes caciques e também com alguns pagés e alguns curadores mundurupus e quilombolas para falar a respeito de grandes temas, por exemplo, o uso da tecnologia e a chegada da tecnologia nas aldeias. A ideia de tempo, a ideia de velocidade, a noção de trabalho, o significado do barco ao motor, a televisão, o celular, a economia, os processos decisórios, a forma de chegada dos governos e das políticas públicas, as sopas de diálogo, as lutas e resistências e, acima de tudo, o que eles chamam de encontros de visão. E eles exemplificam possibilidades em que uma ecologia de saberes se dá fundamentalmente pelo respeito e pela possibilidade da autoridade de se colocar no lugar do outro e chegar a pontos comuns. Por exemplo, quando a gente discute o impacto de uma hidrelétrica e, hegemonicamente, os cientistas especialistas em pássaros afirmam que não afetará aquela comunidade de pássaros. E os mundurupus afirmam que afetará e se encontram com certos especialistas acadêmicos respeitados que vão lá conhecer o território, conhecer o comportamento dos pássaros e fazer uma releitura de certas verdades e desconstruir esse processo. Isso pode ser, eventualmente, esse encontro de visão tão poderoso que o Ministério Público do Bem pode utilizar isso para impedir o incenseamento ambiental, o que ocorreu, de fato, há um ano e meio atrás. Então, são exemplos de possibilidades que diz respeito ao encontro de saberes em contextos de luta. Diz respeito a isso, o encontro de sabedoria, diz respeito também à busca de novas temporalidades, escadas e produtividade do viver, que está relacionado com novas economias e articulações entre lutas sociais e saberes, que é um dos temas também que a Tereza, eu, o Giacomo Dalisa e o João... Qual é o seu nome? Rodrigues, vamos fazer uma mesa em janeiro para discutir o decrescimento, a economia feminista e outras perspectivas críticas a partir de uma leitura crítica marxista para colocar esse processo em andamento. Ou seja, tem muita crítica sobre todas as dimensões, mas é preciso botar a roda para andar para pensarmos em alternativas. É isso. E por fim, a unidade na diversidade, a diversidade na unidade talvez seja o grande desafio e a grande dificuldade que nós temos de como pensar as linhas dessa ecologia de sabedoria. É isso. A segunda parte da oficina é dedicada é dedicada a ter, digamos, os comentários críticos ou os comentários das reflexões que o João Carlos Nunes vai trazer para nós em cerca de 10, 15 minutos para depois então abrirmos ao diálogo. Como já não temos slides, se vocês tiverem de acordo, abrimos as portadas para termos natural e não estarmos aqui a gestar. a minha função é realmente passar a palavra e ajudar a dar a palavra a dar a casa. Boa tarde a todas e a todos. Depois desta apresentação do Marcelo, é que de facto muitos temas e vai ser muito difícil tratá-los a todos, portanto fiz aqui uma escolha e fiz uma escolha também em função daquilo que era o tema que organiza esta sessão, exatamente o tema das ecologias. O conceito ou a noção da ecologia especialmente da tecnologia de saberes é aquilo a que o nosso colega do Vitora chama uma das ferramentas das ecologias do sul. É um dos meios que nós temos para tentar construir essa outra maneira de conhecer e essa outra maneira também de conhecer associada a lutas e a ação do mundo que também inclui outros como por exemplo o de linha abissal de surgir das ausências e das emergências da tradução intercultural da academia prática etc. Mas eu vou aqui falar especificamente da noção da ecologia o que me parece muito interessante na reflexão que o Marcelo fez é que é de facto aqui um incômodo de todas as noções diferentes do que é a ecologia e o que está a educar por um lado esta concepção que nós temos esta ferramenta das ecologias de sul que são as ecologias de saber como uma forma também de certa maneira de projetar a intervenção dele e a maneira que ele está a pensar sobre o seu trabalho mas simultaneamente e também como uma maneira de organizar também alguns dos pontos desse trabalho mas por outro lado ele vem de uma experiência de trabalho de experiência de produção de saber também em que o conceito da ecologia aparece mas aparece vindo de outras tradições e também com significados bastante precisos a ecologia diz respeito àquilo que podemos chamar uma certa configuração de geosfera do mundo daquilo que não é vivo mas que é essencial à vida à vida e a existência na Terra por exemplo nós aliás tivemos a ocasião de ver recentemente tanto pode criar vida como também tirá-la por exemplo a água a água todos os minerais o ar o fogo etc a minha esfera portanto o universo dos seres dos seres vivos e depois também o conjunto das formas através das quais via a intervenção humana essa se dá a intervenção a transformação dessa dessa configuração e a ecologia aqui não é apenas um conceito que serve para digamos para organizar abordagens que o Marcelo propõe é também algo que assume a condição de algo em relação ao qual e com o qual se ele trabalha trabalha claramente com estas com este tipo de relações com este tipo de jornal e portanto esta noção da ecologia é uma noção que está por sua vez ligada também a um conjunto de saberes que são são saberes arrumar o lado dos saberes científicos são saberes ligados à biologia há aquele que se designa em geral de ciência do ambiente há geologia também e há hoje também há um conjunto de saberes sobre a terra e sobre a esfera do colunão daquilo que não é o livro mas que é o essencial à vida e é também um termo que se usa para designar certas intervenções que têm uma se quiser de uma avaliação política e que servem também para designar correntes por exemplo na economia ou correntes também que organizam formas de intervenção política como a ecologia política eu queria cá uma discussão interessante a ter que é exatamente saber como é que nós conseguimos aproximar eu penso que esta foi também uma das intenções do Marcel ao trazer esta discussão que é saber que nós podemos aproximar aquilo que é a concepção das ecologias de saberes e das diferentes ecologias que são também em condição de existência das ecologias de saberes e que eu aliás mostrou também nas ecologias do sul e aquilo que são estas ecologias digamos mais definidas se quisermos e que são vinculadas precisamente a esses outros saberes e a essas outras formas de intervenção e aqui parece-me que uma das condições precisamente para nós podermos fazer essa discussão conciso precisamente em voltarmos àquilo que eu vou rapidamente recorrer a uma definição de tecnologia de saberes que propõe o Aventura também é uma das mais concisas que ele produziu aquele que dizia nas ecologias de saberes como o reconhecimento da própria presença de diferentes modos de conhecer e a necessidade de estudar as afinidades de emergências complementaridades e contradições entre elas a fim de maximizar a eficácia das lutas de resistência contra a opressão e aqui um ponto que é muito importante que é esta alguma parte é o facto de as ecologias de saberes serem inassociadas de um conjunto de práticas que por sua vez não podem ser separadas também do facto de serem práticas que estão ligadas e que de certa maneira conformam as lutas de resistência contra a opressão contra diferentes formas de opressão e quando nós falamos desta noção da ecologia de saberes nós estamos tentando olhar para o conjunto dos modos de conhecer e de produzir conhecimento que são produzidos nessas lutas e que são produzidos também ou não seriam produzidos se não houvesse essas lutas tal como eles são aqui não são a mesma coisa que o tipo de conhecimento que é produzido quando nós estamos a conhecer a partir daquilo que são os ambientes ou os espaços disciplinares ou interdisciplinares que nós encontramos por exemplo em instituições acadêmicas é exatamente essa convergência que o Marcelo Lugmento pôr aqui exatamente ver como é que se pensa novamente a da ecologia de saberes e estas outras definições das ecologias associadas especialmente a essas outras profissões de saberes como é que hoje podemos pensá-las de forma precisamente a produzir essa nova configuração de saberes que tem a ver com não apenas com essa concepção geral de uma relação de saberes a que chamamos ecologia mas também definindo e referindo-se também digamos aquilo que nós podemos dizer que são os modos de viver de habitar e de conhecer o mundo e agir no mundo que de facto estão ligados à sobrevência à vida à produção da vida material à produção também da vida cultural da vida espiritual o mundo que é feito de humanos e de outros seres vivos muitas entidades também são consideradas como inérte e inorgânicas e que por exemplo nas concepções monoculturais ocidentais são por isso manipuláveis manipuladas à vontade e são consideradas como manipuláveis sem consequências para a vida ou sem consequências direitas para a vida não se está a mexer nesses seres vivos mas que ao mesmo tempo nessas outras concepções como aquelas que nós encontramos por exemplo populações indígenas são de facto absolutamente cruciais para aquilo que é entendido precisamente como viver ou viver bem que tem como sabemos diferentes palavras que são usadas hoje em diferentes culturas para o designar e não apenas estritamente como aquilo que nas ciências modernas ocidentais se tem ido a designar como um meio ambiente dos seres vivos não é apenas um meio ambiente dos seres vivos os seres vivos são parte precisamente desses níveis dessas ecologias que não podem ser tratadas como se fossem realmente alguma parte que é possível manipular sobre o qual é possível entrevir e que é possível modificar sem que isso signifique de facto agir também de uma forma que pode pôr em risco e mesmo acabar com aquilo que é a vida e os montes de vida de comunidades de povos e também tudo aquilo que é valioso para essas comunidades incluindo por exemplo toda a referência ao território toda a referência a tudo o que está enviado a esse território e a sua presença durante tempos longos nesse território os diferentes seres e forças invisíveis os antepassados etc podem ser evocados também como parte desse modo livre e é por isso na parte final é muito interessante a parte final da intervenção do Marcelo quando ele nos vem falar precisamente daquilo que considera ser uma das formas mais radicais atualmente e que mais se aproxima precisamente dessa concepção digamos de uma construção em curso da ecologia de saberes que tem a ver precisamente com este universo a capacidade de diálogo trazer também outros saberes para a realização do direito à saúde o que acontece muitas vezes nesses outros espaços é exatamente isso quer dizer há uma lógica que muitas vezes acaba por matar aquilo que era um projeto que acaba por ser completamente recuperado e absorvido por o poder biomédico que acaba por ser literalmente pasteurizar pasteurizar o que significa que ele acaba por ser reabsorvido por uma medicina que continua a ser em grande medida uma medicina apoiada numa espécie de exportação para o Brasil do pasteurismo de final de final do século XIX que muitas vezes é a que se dirigia especialmente ao tipo de problemas a que se dirigia também já ao primeiro sanitarismo do primeiro quarto do século XX mas há uma coisa que é muito importante perceber é que é o enorme potencial que pode ter de facto o sistema de saúde quando nós percebemos essa capacidade de cartilização eu chamo-lhe assim não sei se há um termo melhor que é exatamente essa possibilidade de se criar através desse processo de criação por exemplo de unidades de saúde criam-se espaços onde em primeiro lugar se consegue fazer sentir a presença de um Estado que exerce se quiser ou realiza o exercício que poderia realizar aquilo que chamamos que se chama na Constituição do Brasil o direito o dever do Estado de realizar o direito à saúde mas como também só pode fazer se existirem atualmente formas mas precisamente da organização que permite também ter em conta todo o conjunto de práticas e de saberes que permite também responder àquilo que são as situações locais e permite também uma reapropriação adequada se quisermos adequada àquilo que é a necessidade de responder às situações que nós encontramos localmente daquilo que são os problemas que as populações locais têm e muitas vezes a maneira por exemplo há outra importância que tem este tipo de iniciativas que é o facto de elas criarem também uns espaços em que como também disse o Marcelo é possível também comunizar diferentes maneiras de criar relação criar comunidade criar sentido de pertença criar sentido também de possibilidade de ação que pode passar por exemplo por práticas que não são consideradas como necessariamente práticas de saúde eu lembro de ter assistido a situações em que pessoas que estavam a participar em infelicidades em entro-urbano pessoas que estavam a participar por exemplo em encontros de por exemplo de organizações de pessoas que estavam em tratamento em hospitais com doenças de doenças infecciosas por exemplo que quando se estava a discutir o que é que devia fazer a instituição onde eles estavam a ser tratados o que é que eles pretendiam da instituição e o que é que as pessoas da instituição entendiam por exemplo que a principal função era precisamente de partilhar se quisermos o conhecimento o conhecimento de saúde pública eles diziam não, vocês estão sempre a dizer que saúde é mais do que isso nós queremos mais do que isso o que é que eles criam eles criam precisamente que se criassem um espaço eles pudessem ter atividades coletivas também permitissem que eles se constituíssem como grupos por exemplo com práticas culturais práticas artísticas etc que pudessem ser transformar-se elas próprias em motores se quiser de organização também de capacitação não é uma boa palavra mas de protagonismo digamos como atores coletivos também e esta potencialidade do sistema do sistema de saúde é uma potencialidade também que permite por exemplo localizos também ao próprio poder biomédico e muitas vezes utilizar também os próprios limites que o poder biomédico tem muitas vezes de funcionar em situações como essas da maneira que eu costumo a funcionar por exemplo em ambientes urbanos quando por exemplo os profissionais dizem eu não consigo vamos deixar de ser determinado tipo de serviço porque funciona só durar e não temos gente que chega etc há sempre uma maneira aí de trazer outras práticas e trazer outros modos de responder a essas situações que de facto redefinem relocalizam se quisermos a função desses sinais depois tem outra figura uma figura importante da farmácia que foi criada pela farmácia sanitária e que é muito interessante também estudar do ponto de vista das também das agentes comunitários de saúde é uma figura muito interessante porque são aquelas pessoas que vêm de comunidades que trazem consigo um tipo de saber do tipo de conhecimento das comunidades que é visto em primeiro lugar como sendo uma espécie de outra relação da intervenção do sistema de saúde mas que de facto pode ser muito mais do que isso o poder biométrico vai tender precisamente a tratá-los como informantes sobre os problemas do processo sobre doença mas eles podem ser bastante mais do que isso eles podem ser efetivamente ativistas e organizadores locais e é uma coisa muito interessante uma discussão interessante que se está a ter é qual é a consequência por exemplo de profissionalizar os agentes comunitários de saúde eu tive certo uma ideia de que isso poderia interferir com a capacidade que os agentes teriam de serem mais agentes digamos que se identificam com a comunidade e que trazem a saúde e é que são as preocupações e os saberes da comunidade para o sistema de saúde e que poderiam passar a identificar-se mais com a instituição mas uma coisa que eu percebi é que está a ver um fenómeno muito bastante inquietante em alguns lugares por algumas partes do sistema de saúde brasileiro que é a substituição por razões políticas de responsáveis por exemplo mesmo de unidades de saúde familiar que simplesmente são coludidas e são substituídas com uma frequência muito grande e as pessoas que permanecem porque foram profissionalizadas são os agentes comunitários de saúde e portanto se permite uma relativa estabilidade de pessoas que conseguem de facto trabalhar com a área continuada como uma comunidade sobretudo se houver também nessa comunidade essa capacidade precisa bem de transformar por exemplo muito o que é essa ação dos partidos de saúde em ações que podem depois transformar sem esterem em atividades para fora que podem também tornar-se mobilizando por exemplo daquilo que falou o Marcelo também as entidades estão bem ligadas às áreas as partes culturais artísticas e a gente está fazendo o lazer e etc e o que é 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 deixe-me só dizer uma em relação a eu não teria muito mais a dizer neste momento o que é 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 só em relação à comunicação eu acho que a comunicação a comunicação é uma daquelas áreas que exigia muito mais trabalho e que ainda vai exigir muito trabalho também aqui no quadro das igrejas que é muito mais complexo do que se puder pensar a primeira vez por exemplo o grande problema da comunicação na comunicação em saúde que está neste momento é que a comunicação em saúde é produzida através de uma cadeia em que não existe provavelmente transmissão de algo que é produzido pelos profissionais e depois seria adaptado e transmitido depois para aqueles que estão na cadeia de partilha mas existe uma recriação de tudo aquilo que é esse saber através de toda a cadeia de transmissão que já foi observado não tenho tempo de desenvolver isso aqui e que tem consequências também bastante interessantes por exemplo aquilo que é a ecologia de saber concessionalmente também como é a ecologia de comunicação que é preciso nós começarmos também a ver com bastante cuidado já agora também sobre começar a olhar de maneira mais precisa para esses processos isto é uma coisa para nós temos pois não é desculpa tem mais três intervenções por favor uma desculpa porque não o português português no português em México estou muito contento de escutar estas presentações porque nos confirma o sentido de estar aqui a oportunidade de tentar encontrar com o CES e com todo o seu trabalho nós venimos do campo de saúde pública e a anestesia também e o que estamos ouvindo nos remite a nossa própria experiência também eu não sei Marcelo como pode estudar pouco tempo sintetizar anos de trabalho mas tenta sim o ponto é que há muitas categorias que temos ido conhecendo desde México de as epistemologias do sul que de uma maneira direta e categórica caem no campo da saúde pública e da saúde colectiva por exemplo a dimensão sanitária da produção e da existência o papel de esta categoria da ausência programada que existe emissão e muitas mais até este ênfase em a necessidade de impulsar orgânicamente em movimentos sociais todo isso nos permite a preocupações que vão entre os metros e eu queria comentar isso simplesmente porque há uma concluência de aproximação que é muito importante que eu acho que pode contribuir e já como está sendo que está sendo atribuída hace tempo a construção de uma labor acadêmica que pode ajudar a manter esta academia que vive mirando segundo livro ajena a realidades sociais mais imediatas e esse trabalho de construir esta rede ou este labor eu acho que é determinante hoje ante as situações que estamos passando também vemos que por exemplo este tema de la colonialidade que diretamente ocupa a tensão das extremidades do sur que se há aproximações não exatamente iguales tem uma dimensão patológica sim a colonialidade é um dispositivo estrutural que gera dano de maneira sistemática um dispositivo patogênico por as experiências que nos mencionou Marcelo de epidemiologia crítica que sin embargo nós conseguimos ver que ainda tem limitações que não reconhece outras dimensões como a que tu mencionas de que sagrado ou a dimensão afetiva e emocional que a veces se ocularia a veces tem as adicões que são muito importantes então eu queria compartil que esta é uma preocupação que há em outros lados também a busca de possibilidades não só na descrição de contradicções mas na construção de possibilidades pensadas em espaços dos agentes de saúde nas comissões municipais de saúde na construção de plataformas de interrupção do acompanhamento do movimento escritório nos tocou a cobrir a coletiva comunitária de Guerreiro que é um processo autonômico muito interessante também um movimento contra a mineria do capo aberto e dos megaproyectos são todos espaços onde esta reflexão que vocês estão fazendo desde há muito tempo é muito necessário porque tem derivações operativas não só por autorização porque pensamos que nos ajuda a caminar com a gente e as comunidades então eu encontro muito eu estou contento de estar aqui porque acho que tenho que estar hoje tarde em nenhum outro lugar mais que aqui conosco de casa sou Beatriz trabalho na Universidade Federal do Pernambuco eu vou fazer uma pergunta que na verdade é muito ampla mas eu gostaria de ouvir vocês sobre isso assim instigar a partir da primeira fala do professor o Arricado como podemos pensar na articulação dessas duas ecologias que o Marcelo tinha tratando como articular e tal e aí eu acho que a gente sempre acaba caindo no pensamento dicotômico de um lado o racionalismo materialismo o giritarismo no campo da saúde que é da onde eu falo o saber biomédico aquilo que é visível que tem comprovação científica e por outro lado o que é visível daí entra espiritualidade entra os sentimentos as emoções e várias outras coisas a perspectiva vitalista que a gente vem com o cabarão das medicinas alternativas tradicionais e complementares e aí assim sempre para a gente não cair nessa dicotomia já que a ecologia do saber é para englobar tudo como que a gente engloba tudo mas tendo essa perspectiva tão forte da ciência e da comprovação científica e do visível e do saber biomédico para incluir essas outras questões como é difícil isso como estabelecer esse diálogo fica tão frágil tão frágil se trata da espiritualidade por exemplo e que para uma pessoa que vê o mundo de uma forma espiritualizada como você falou é óbvio para ela ela vive dentro daquele mundo ela não tem outro olhar dentro daquele mundo que vê o mundo de uma forma espiritualizada então mas como comprovar isso como a gente consegue como tem ferramentas para lidar com essa ciência tão forte eu acho que é uma questão que eu não sei se vai dar para responder mas eu tenho mais duas pessoas eu acho que eu poderia há mais alguém do que eu então eu vou escolher todas as vossas questões para vocês terem visibilizados também boa tarde eu sou eu sou da universidade dela aqui ali Brasil e queria para ver a para o Marcelo a disposição e queria fazer a seguinte reflexão é eu estou iniciando as minhas estudas desse campo da ecologia dos saberes eu tenho ainda tanto domínio de profundidade nessa discussão mas eu tenho visto que alguns pesquisadores sempre se debatam muito no fundo da ecologia colocando como grandes aflitos esses viés ecologico ou até mesmo de contra a posição dos inferenciais epistemológico e não sustentação ao debate e no final da sua fala eu passei a compreender que tem um elemento ali que eu acho que precisa ser considerado como é que você vê que eu vi no final da sua fala que a parte da intervenção da colégia que trouxe o elemento do licenciamento ambiental que um dos maiores um dos grandes desafios que nós temos para concretizar essa construção da epistemologia da ecologia dos saberes está associada ao poder do capital na relação social e política que se estabelece na produção da vida e na produção das relações sociais e de construção do plano de conhecimento e aí pegando um pouco da área que vocês mostram da área da educação a medicina por exemplo na minha visão de leito nesse campo um dos maiores desafios para o reconhecimento por exemplo do conhecimento dos conhecimentos tradicionais no Brasil não é só questão de termo lógico mas é questão econômica há uma apropriação perversa do capital sobre a dimensão da saúde e no cuidado da saúde a saúde transformada da demanda da categoria distanciando-se dessa dimensão do cuidado da vida então assim eu vejo que nós temos aí pelo menos nesse debate que a gente está fazendo agora um desafio muito maior a parte da influência do poder do capital sobre a produção do conhecimento ou sobre o tipo de conhecimento que interessa do que necessariamente um debate no campo epistemológico não que também não tenha esse desafio epistemológico mas eu vejo que a parte que a gente conseguiu conversar aqui hoje que há dentro desse campo da saúde e desse campo mais ambiental que foi colocado aqui uma influência e uma interferência muito forte no poder do capital na definição daquilo que pode e não importa aquilo que é válido e que é válido no poder o que você com a sua experiência pudesse nos ajudar com a sua experiência boa tarde o meu nome é Ricardo Reza eu faço aqui um período de pós-doutora é um professor com a pintura ainda conhecendo um pouco o trabalho do professor e aprofundando os estudos sobre a obra dele e em termos interessados alguns elementos que o professor fala aqui ou é apresentado e eu aqui na condição de alguém que está estudando ainda também na mesma direção do colega muitas dúvidas ainda muitas questões para tentar entender melhor eu pensei em duas questões que me parece que fazem sentido para escolher e colocar no debate agora a primeira questão ela é uma tendência meio adjetiva os desafios da ecologia de saberes a meu ver são desafios de um termo de incomunicabilidade uma paradoxalmente não tendo uma era de comunicação mas uma postura de incomunicação e intolerância a diferentes posições frente a diferentes questões tem questões de medo do poder do território etc colocando determinadas barreiras que vão tornando interretrável determinadas possibilidades de interlocução e a universidade é paradoxalmente de um lugar que produz sobre isso mas é paradoxalmente de um lugar avesso a isso talvez todas as instituições que foram colocadas agora ela é uma das que talvez seja mais refratária a ecologia de saberes ela é uma das que tem mais dificuldade de reconhecer saberes inclusive saberes acadêmicos que compõem o seu próprio repertório teórico seus repertórios teóricos suas e psicologias que não conversam bem e não convivem bem entre si esse é um ponto importante para colocar alguns elementos de fundo no sentido de poder também pensar como que nós vamos qualificando a nossa compreensão sobre no meu caso como deficiente estudante sobre a questão da ecologia de saberes eu vejo que temos boas experiências relatadas em diferentes textos tem lido muita coisa sobre isso e temos referências muito boas mas para transformar uma universidade a gente percebe tem poucas experiências nessa direção ela é professora muito a ecologia de saberes então seria pertinente em muitos lugares possíveis e possíveis em alguns menos na universidade será que professamos determinados elementos que são bons para outros contextos mas que não cabem no nosso contexto enquanto um lugar de reconhecimento essa é a primeira questão e a segunda questão é a minha objetiva como que nós lidamos no complexo teórico da ecologia de saberes isso é uma questão que eu também tinha conversado com a sua diretora meia distância sim mas a gente tem tentado entender melhor como que a ecologia de saberes lida com a questão da incompatibilidade entre diferentes saberes por exemplo um saber voltado no modelo biomédico ele pode ele pode pode propor uma intervenção que alguém um determinado partidário de um determinado campo religioso quer dizer enfim uma determinada religião que não aceita por exemplo um medicamento um determinado medicamento ali é uma incompatibilidade são saberes que não vão conversar inteiros são saberes refratários que não vão ter possibilidade de dialogar entre si isso coloca elementos que como que enfim como que a ecologia de saberes lida com essa incompatibilidade de saberes que não vão negociar não estão dispostos a isso e são repratados por qualquer possibilidade de mudança um dogma religioso por exemplo ele é incompatível com o saber científico nesse caso dando o exemplo de uma designada de vacina medicamento então são duas questões para pensar juntos são pressões que eu a partir da fala que vocês também discutem eu acho que parece que tem pertinência obrigado meu nome é Nayara eu faço doutorado no Brasil estou aqui fazendo o Estado trabalho no Brasil com políticas que a gente não tem e sou funcionária pública do Estado de São Paulo e eu estava pensando no livro que foi falado e na fala de muitos colegas sobre a questão da comunicação eu me propuse a estudar no doutorado a participação indígena na construção da política de saúde como o professor João colocou o SUS não trazia nenhuma especificação a essa população e o movimento indígena não existe então depois de uns anos no Brasil a publicação da política de saúde indígena através de uma legislação com muito apoio do Sete Carocos com esse processo todo e eu já passei muitos momentos nesse doutorado de achar que há participação indígena numa conversa hoje com o governo achar que não há participação voltar a achar que há voltar a achar que não há são muitas idas e vindas desse processo dependendo das leituras que eu vou fazer uma das coisas que eu estudo é o Conselho de Saúde Indígena eu acho que o SUS independente de ter uma política de saúde indígena ele nunca trouxe a saúde indígena para dentro do SUS ela é segmentada ela é paralela e ela é dominada pela biomedicina então eu costumo fazer uma analogia que hoje eu não tenho uma política de saúde indígena hoje eu levo a mesa e está surpreso da aldeia eu acho que isso tem um significado muito importante e para mim a política de saúde indígena ela só vai ter sentido se eu tiver uma ecologia de saberes se eu tiver uma conversa com as diversas medicinas indígenas e a biomedicina enquanto se eu não houver não faz sentido nenhum eu propor uma política de saúde e uma das coisas que eu tenho me perguntado que é a pergunta que eu queria fazer para vocês é claro que muito influenciada pela construtura do Brasil atual há qualquer possibilidade de eu propor uma ecologia de saberes e eu tenho uma ecologia de saberes dentro de espaços tão institucionalizados pelo governo com tanta influência do capital com tanta influência da ciência moderna e da biomedicina obrigada nós já ultrapassámos o nosso tempo regulamentar estamos na fase já passamos os desportos então eu pedia aos meus colegas de mesa que procurassem em 15 minutos os dois fecharmos esta bolsina mas antes disso vou-lhes dificultar a mim vou-lhes expor uma última questão faz sentido que dentro da perspectiva da ecologia de saberes continuemos a a objetivar a palavra conhecimento com o tradicional ou seja por que é que não falamos de conhecimentos dos povos das florestas dos rios das águas das montanhas e tendemos sempre sempre a mostrar a classificá-los como de tradicionais sabendo de nós que a tradição é sobretudo uma invenção então passa a palavra primeiro para o céu e depois para o João então tentando ser bem baixar aqui o santo para ser sintético obrigado por dizer que eu consegui fazer uma boa síntese me sinto muito feliz pela sua felicidade só a sua fala já valeu tudo que a gente fez aqui no sentido de um movimento intelectual e não intelectual há uma questão da justiça ambiental e da justiça coletiva que eu gostaria de rapidamente mencionar logo há muitos anos atrás numa pesquisa sobre percepção e representação social de questões ambientais que a gente fez nas favelas ao redor da Fundação São Paulo Cruz a gente tinha investigadores de iniciação científica que eram moradores da tabela e aí uma vez ela foi fazer uma pergunta ou para uma senhora já mais idosa o que é meio ambiente ela respondeu ué meio ambiente é um ambiente dividido ao meio meio ambiente aí a pessoa que era uma jovem eu gosto muito dela a cabeça é forte muito viva muito poderosa eu falei meu Deus do céu aí a grande agradeceu a senhora quando ia passando a porta ela respirou o fundo e falou vou voltar e conversar com ela para saber o que ela quer dizer com isso o que ela quer iria embora o que ela quer dizer com o meio ambiente dividido ao meio ué é um ambiente dividido ao meio do lado de cá a gente tem isso aqui que você está vendo é polícia batendo é fábrica que refinaria aqui do lado soltando poluição é a gente sendo atropelado aqui na Leopoldo fogulhões é traficante e polícia sentando para bater agora a senhora sabe que eu sou empregada doméstica quando a gente vai para o outro lado o lado ambiente do lado de lá aí para o lado da patroa aí a polícia não bate não aí a gente vai ver a poluição ela está no lugar que vocês respiram lá nossa que lá que lá que lá de verdade aí ela deu uma aula do que eu chamaria de uma justiça cognitiva global local e ambiental então eu acho que isso tem a ver com muitas coisas que a gente está falando aqui com a teologia de saberes e também com o que você falou sobre a questão do epistemicídio eu acho que justamente aporta questões muito interessantes para a gente entender o suicídio de indígenas no Brasil como que isso aporta questões novas para a gente explorar sobre o significado disso de suicídio dos indígenas mas também para responder algumas das questões que são chaves aqui como sair o que significa a ecologia de saberes para mim é um passo que ela parece ser tão compotente mas a maior da sua força é um pedido a um enfrentamento de toda e qualquer forma de arrogância que é também uma forma de intolerância que é a proposta e o exercício do poder de um pensamento único exclusivo que se arroba ao direito da verdade sem a possibilidade de estabelecer pontes e formas de comunicação com outras formas de ser e de viver um outro então eu acho que uma questão que é o central nesse sentido diz respeito a como expressar e revelar a força do conhecimento que se encontra em tantos locais eu poderia falar demais depois que eu não tenho tempo mas recentemente eu sou do sábado das abelhas no sul do Brasil que está tendo plantação de alcalde e alcalde os agricultores familiares estão vendendo as suas terras para ficarem sem fazer nada ganhando 2 mil 4 mil reais por mês 500 2 euros sem fazer nada e aí então o que acontece as plantações de maçã com a destruição dos agrotóxicos não tem mais abelha aí eles chamam os mestres das abelhas para trazer as abelhas para fazer a polinização e dentro dessas outras há um cara que é um agricultor tradicional quilombola de origem indígena que ele diz que ele carrega um conhecimento tradicional que vem da tradição dele para quebrar um pouco e responder o que você está falando que é problemático e não é tudo é e tudo não é problemático há e não há é e não é o conhecimento paradoxal a analogia e a poesia elas são fundamentais para a tecnologia de saberes eu acho que o povo eu estou cada vez mais sabe disso só que ele não pode falar do jeito que eu acho que eu falo porque eu não sou ele e que não preciso ter financiamento ser sério para falar tantas coisas ou preciso ser sério também mas talvez não o nível dele então não há como fazer isso sem esses paradoxos sem essas formas de pensar metáforas e analogias sem construir portas e pontes sem ser e não ser simultaneamente então esse cara da Nadeiras ele fala de uma sabedoria da Nadeiras como é um agricultor que fala de detalhes que você fica você pega um especialista na academia não sabe de detalhes do funcionamento daquele clima microclínica microclima etc só para também falar coisas que eu pensei rapidamente sobre o poder do capital é fundamental o problema é a primazia a pressuposta primazia do poder do capital e do poder econômico das relações econômicas sobre a produção e organização das sociedades a vida é nesse momento da égide do capitalismo é fundamentalmente determinada e direcionada mas a sua libertação e emancipação precisa sair da perspectiva de que ela é determinada economicamente e que as relações pretensiamente científicas materialistas e intelectuais eurocêntricas produzidas pelo marxismo eurocêntrico são aqueles que produzem o verdadeiro conhecimento da transformação humana ele é fundamental para entender a ciência mas se ele não se abre para entender o quanto de conhecimento dentro da ciência em todas as suas esferas possuem elementos de dominação e de opressão das possibilidades da existência humana essa ideia do desenvolvimento das forças produtivas vai continuar servindo como uma forma de opressão inclusive em sociedades ditas socialistas que vão aniquilar povos camponeses indígenas e muitos outros se não houver uma outra forma de a gente articular um eco-marxismo a uma ecologia de instituição essa é a minha resposta para você para concluir a questão da fora dos claustros da universidade para mim é o que o professor havia falado o tempo todo Marcelo não há como se fazer ecologia de saberes dentro das instituições e dentro das universidades ao mesmo tempo as universidades elas só podem fazer ecologia de saberes se elas saem dos seus claustros dos seus muros dos seus pedestais das suas abundâncias e se articulam nas lutas sociais aonde a luta social por dignidade por respeito e por exercício de saberes que estão fora dos espaços e da lógica da academia aí você vai dizer como que a gente vai fazer isso se existem incompatibilidades não há resposta que não seja a prática da luta há uma discussão por exemplo que eu assisti lá em Quito uma vez no Fórum Social Mundial das Américas de uma liderança indígena que numa mesa cheia de feministas se levanta para fazer um discurso contra a invasão feminista diante das relações culturais existentes nos espaços indígenas latino-americanos em um caso específico do Equador algo foi uma fala poderosa uma fala poderosa mas ao mesmo tempo certamente as mulheres indígenas atuais no processo intercultural de lutas e de transformação elas estão a se transformar assim como um mundo no que eu tenho absoluto absolutamente fã eu diria que passou um preconceito meu a mim parece que é razoável que eles não tenham mais as cabeças dos adversários presas mesmo como troféus dos seus espátios e eles não matavam para oprimir aquilo lá eles matavam para reverenciar o grande guerreiro e o grande guerreiro que ia ter a sua cabeça cortada era um momento de um ritual de louvor e de entrega por ser considerado um grande guerreiro e ele não iria morrer ele não iria morrer e aquilo era feito por um processo louco de muita dignidade de cortar a cabeça do grande guerreiro então para aceitar esse tipo de esquizofrenia aparente por uma lógica racional a gente tem que sair de certos pedestais e aí minha última resposta ser e não ser uma hora eu vivo o santo vivo a poesia e vivo o pensamento há momentos em que essas coisas se encontram a ecologia de saber a meu ver vai no caminho de um ponto permanente que pode se dar com o rapper com o pai de santo pode se dar de inúmeras maneiras mas retorna para o lugar acadêmico da reflexão mas uma reflexão não mais se coloca no não reconhecimento dessas muitas possibilidades da existência mas as incorpora e as impure para mim como a gente vai dizer é uma dança uma poesia um pensamento é uma porta é uma ponte em eterno movimento que de tempos em tempos se consolida em determinadas formas de produção e aí são as sociologias das emergências que vão nos levar a satisfar Deus para onde nós estamos no caminho portanto eu vou omitir referência a aquelas coisas em que o Marcelo já respondeu de uma maneira que provavelmente não seria capaz de responder tão bem mas sim na direcção agora queria só só dizer o seguinte em relação ao que disse a Beatriz sobre a dificuldade a dificuldade de ultrapassar o pensamento e o que não esta ideia que nós estamos constantemente a falar com insistir que tivéssemos ali formas de pensamento e formas de saber que não consegues efetivamente abandonar ou sair desse confronto ectónico há um conceito que o Marcelo referiu na apresentação dele que é a pluralidade interna das ciências que é muito interessante mostra por exemplo que as próprias ciências embora todas elas se refiram de coisa que se chama na apresentação de estúdia sobre há uma dimensão monocultural se quiserem de uma ciência de alguns princípios que elas se referem e que de facto distinguem de princípios distinguiriam da que são as não-ciências ou as não-saberes há no entanto uma diversidade interna ou uma pluralidade interna que faz com que muitas vezes quando elas encontram de saberes haja de facto espaços desistícios situações em que a infusão de problema que aparece em função daquilo que é a luta que está em causa enquanto falamos aqui em luta temos de perceber também a definição de um bom venturo convidamos a fazer uma definição muito complexa de luta a luta não é apenas aquilo que é aquilo que nós vemos como sendo um confronto uma afirmação assim com grande vitalidade do confronto mas é também a manifestação aberta do conflito mas é também muitas vezes a maneira como se enfrenta e como se vive e como se resiste àquilo que são por exemplo condições de vida que podem ser opressoras que podem ser desculpáveis muitas vezes que podem ser situações que nós podemos escrever às vezes como situações de exceção ou de extrema vulnerabilidade e muitas vezes elas podem fazer-se por dias que podem ser o silêncio e a omissão e a visibilização perante certos atos para aqueles que têm o poder portanto nós falamos aqui em lutas há muita coisa também muitos atos muitas maneiras também de estar nas lutas que nos oprimam também a compreender como é que também se luta nessas situações e como é que também outros conhecimentos podem muitas vezes articular-se nessas condições todo o encargo por exemplo de o que é que acontece quando os deixo-me ir outra vez à saúde quando as pessoas que fazem por exemplo os sanitaristas que fazem ou os cenários de saúde que fazem por exemplo prevenção do tratamento de tuberculose em interpolêntias ou em situações em situações bastante complicadas por exemplo comunidades que são bastante violentas como é que é possível nessas casas muitas vezes fazer essa passagem para situações onde aparecem as pessoas por exemplo nas carpeleiras eu tive um momento em uma tese de uma pessoa que trabalhou sobre a proteção de tuberculose no momento uma tese de tuberculose e muitas coisas que ela mostrou foi que aquela era uma das situações em que os profissionais de saúde em geral nunca seriam considerariam que não era possível fazer prevenção de tuberculose naqueles casos porque simplesmente não havia as condições para se garantir que por exemplo as pessoas tomariam os medicamentos de maneira regular que teria a garantia que o medicamento era administrado diretamente que ela queria arranjaram madeiras realmente de entender as formas de vida de comunicação das pessoas que viviam até por exemplo na carpeleira e de perceber depois como é que poderiam de facto trabalhar com o deles de certa maneira transgredindo e violenta e o que eram os protocolos estabelecidos do tratamento da administração direta do medicamento por exemplo de uma prática que está de facto bonificada está normalmente existe que se sigam para o protocolo rigoroso para que aquilo seja eficaz como é que ela pode ser de facto transformada frente a situações em que a primeira coisa que tem que se fazer é aprender como é que como é que vivem as pessoas com as quais se vem se vai trabalhar e como é que elas e como é que elas respondem precisamente à situação e respondem também àquilo que é essa relação a relação de cuidado também que é criada naquele momento e portanto há muitas maneiras também e muitas situações em que se vai com este espaço de qualidade interna nas próprias práticas científicas profissionais técnicas etc admito muitas vezes que versões dessas práticas possam ser versões também que abrem um espaço para se poder depois criar relações e criar também essas novas configurações de práticas e de saberes que pareciam improváveis quando nós pensamos de facto nessas práticas com dictóminas mas isso só podemos saber isso quando se está em situações e perante esse tipo de problemas e essas situações de luta em que é necessário também procurar de agir e ficar também nessa situação numa maneira que seja aquela que a considerada adequada e eficaz por aqueles que estão envolvidos nesse tipo de situação depois uma coisa também que eu queria só acrescentar em relação ao comentário sobre a relação do capitalismo com a com a poder capital e a dominação sobretudo da medicina há uma coisa também um aspecto que o Mastral também referiu que o Mastral mostrou também que é que o capital não funciona simplesmente através de uma espécie seja de uma iluminação simplesmente discusa seja através de mecanismos todos eles muito diretos de pressão ou de opressão ele funciona muitas vezes através daquelas diferentes dimensões a que nós chamamos maloculturas há uma certa maneira de entender o tempo que é a organização do tempo há uma certa maneira de entender o que é que conta o que é que conta há uma certa maneira de entender quais são as escalas que contam há uma certa maneira de entender quem é reconhecido como sendo um ator um ator pertinente e relevante que pode ser considerado como sujeito de conhecimento enfim todas essas dimensões são essas diferentes manifestações digamos dessa monocultura assumem que elas têm formas específicas que nós temos de conhecer também quando procuramos lidar com condições específicas eu não tenho tempo de desenvolver isto mas ainda uma semana atrás fiz uma uma conferência precisamente em que discutimos isto no Brasil e isto é uma questão importante é perceber que o capital uma das características que tem o capital e também o capitalismo que tem o União Lisboca do Mercado é a extrema capacidade que tem precisamente de se ir transformando para apropriar e se adequar às novas situações que vai encontrando e sobretudo também para poder fazê-lo muitas vezes sem que isso seja aparente por exemplo no caso da Universidade seja aparente por exemplo simplesmente através de supressão ou censura de certas formas de conhecimento às vezes não é preciso às vezes basta simplesmente impor uma certa maneira de trabalhar para que se torne impossível a fazer certos projetos se tiver por exemplo um projeto de extensão que obriga por exemplo a trabalhar durante um tempo indeterminado com a comunidade portanto trabalhar com a comunidade durante o tempo que for necessário para que ela possa depois apropriar este resultado e isso consiga chegar aos efeitos pretendidos isso pode por exemplo simplesmente ser inviabilizado quando a instituição diz simplesmente que não há projetos com mais de 3 anos não há projetos com mais de 2 anos o projeto tem que obedecer a um conjunto de condições que não podem ser observadas e não podem ser realizadas no terreno há pessoas por exemplo que eu conheço já ouvi isto aqui em Portugal ou fora de Portugal por exemplo perante exigências deste tipo iam fazer projetos de extensão e existiram dos projetos porque não era possível dentro daqueles parâmetros realizar projetos não é que o projeto fosse censurado não é que se dissesse que aquilo não é que se dissesse que aquilo era irrelevante é simplesmente que não era possível fazê-lo dentro do trabalho e estas questões são também importantes e depois a última coisa que eu queria só dizer em relação a à questão que levantou é uma coisa que realmente me chamou muita atenção foi porque eu trabalhei bastante tempo estive no Brasil no MENO e trabalhei muito sobre as origens também sobretudo do desenvolvimento da saúde coletiva a partir das políticas relacionadas com a infecção com a infecção e uma das coisas que me chamou muita atenção foi que houve um ponto muito grande daquilo que podemos chamar a primeira geração de sanitaristas que se preocupava muito com um fenómeno que achanavam a questão do Brasil ou o que eles chamavam o Brasil doente eles achavam que o problema do Brasil não era o problema que, por exemplo, os seus ministros colocavam de sanitaristas de sanitaristas também eles achavam que se deveria tomar medidas também das medidas positivas mas a posição determinada era que o Brasil devia ser de facto regenerado uma ação através da ciência e da medicina para curar as doenças que mobilitavam a população brasileira e por isso que toda essa ideia do Brasil como um grande hospital que é uma imagem que aparece em alguma da literatura da primeira metade do século do século do século do século é muito interessante é aquela ideia é que isto através da pasteurização se quisermos a repasteurização do Brasil combater a infecção e erradicar as doenças que militam a população brasileira e que estão de origem também que é a sua miséria por exemplo e a sua pobreza é isso que vai poder generar a nação brasileira e embora houvesse também uma literatura separada sobre a raça é interessante que a educação da raça da raça entendida precisamente com as diferenças entre raças aparece pouco e aparece pouco também os indígenas porque os indígenas não aparecem os indígenas não fazem parte desse vazio mesmo quando a região que se está falando são mencionados às vezes não está santo como se fossem algo que de facto ou está a desaparecer ou vai desaparecer está em dias a desaparecer e é interessante o primeiro texto que eu encontrei não sei se é primeiro mas aquele que me chamou muito a atenção pelos anos 50 houve um sanitarista no Brasil que era um judeu ucraniano que tinha fugido da Europa nos anos 20 situações na Ucrânia que veio para o Brasil depois se tornou um médico e que fez nos anos 50 um dos primeiros estudos sobre a tuberculose dos indígenas portanto a população indígena não pode ser indígena como um dos regiões do Brasil dos estados do Brasil e que se chamava chama-se o El Nudels que era o nome dele e ele fez um estudo que é espantoso porque toda a descrição que ele faz tem uma descrição muito suciosíssima dos indígenas e da vida dos indígenas dos costumes dos indígenas da alimentação do mundo que é uma replicação em grande medida do que eram se todos a recolhem de altura as suas escritivas sobre os indígenas com uma série de repetição de uma série de conceitos por exemplo a ideia de que os indígenas de facto não conseguem adaptar-se à civilização mas uma coisa que nós podemos fazer e que é nossa obrigação fazer é levar até eles o remédio para doenças que eles adquiriam por causa do contacto com a civilização no caso da tuberculose então ele tinha um programa uma proposta para ilhe indicar a tuberculose mas aquele tipo aquela maneira de viver os indígenas é uma coisa que mostra que de facto os indígenas eram residuais nessa política eles eram simplesmente algo que estava destinado eram simplesmente um resíduo de uma população que estavam destinadas a desaparecer porque não se conseguiam adaptar à civilização e um bocadinho depende da posição da posição digamos humanista se fizermos do sanitarista o que é certo é que ele tinha ele estava a dizer que eles vão acabar mas podem acabar com menos sofrimento do que aquele com menos sofrimento porque nós temos os meios precisamente para tratar o sofrimento deles eu achei aquele espantoso porque depois de facto nós vamos ver que vai ser muitas diferenças aos indígenas muitas vezes nos escudos antropológicos mas nada do que existe neles sobre a saúde passa depois para o sistema de saúde portanto há ali claramente uma falta precisamente de miel de saberes também em que existe a ideia de que nós temos aqui a chave para perceber os indígenas até mesmo aquilo que nós conhecemos os indígenas e do lado estamos a mostrar que de facto os indígenas são algo que vai acabar isso vai acabar mas pode acabar bem ou pode acabar no bem quer dizer pode acabar de uma maneira menos mal com menos sofrimento ou pode acabar mesmo mal porque nós estamos a negar a capacidade que nós temos de reduzir o sofrimento também de facto está também a contribuir com o seu desaparecimento nada disto tem nada a ver obviamente com a tecnologia de ceder há aqui uma negação completa isto é uma monocultura que de facto replica muito o que é o discurso colonial também muito a noite dos processos comuniais não vamos encontrar muitas destas coisas mas que tem uma configuração muito particular e que depois depois mais tarde desaparecem praticamente daquilo que é toda a literatura de saúde coletiva tem uma coisa que me deixa por exemplo vi as produções dos sérios do Centro Brasileiro de Saúde não há há certas categorias que são mencionadas um coletivo é introduzido precisamente com certos setores da sociedade que estão estruturados e organizados e claramente a referência é uma referência marxista são os trabalhadores principalmente é essa a grande referência mas quando nós vamos à procura destes outros nós não nos vemos por exemplo negros provavelmente são individuais como trabalhadores as mulheres negras como mulheres mas não há e esta é de facto uma questão muito interessante para ver hoje como é que a saúde coletiva é uma coisa que nós aqui não discutimos não é muito como é que a saúde coletiva pode transformar-se de facto em algo mais próximo que eu venho de saber porque eu não estou de acordo com a ideia de que a saúde coletiva seja uma a saúde coletiva é autodescindível um campo interdisciplinar de saber é esta a sua definição e portanto quando se pretende precisamente pensar num sistema de saúde que seja de facto apoiado naquilo que é a emancipação a emancipação da população brasileira há uma coisa que de facto é estranha que é exatamente essa sistemática realizada essa sistemática de afestamento e silenciamento de setores que depois acabam de preparar a formas separadas como se fossem políticas especiais dirigidas a populações especiais depois há tentativas de trazer algumas dessas coisas para dentro como por exemplo a saúde que não volta as citografias que não volta começam depois a ser apropriadas mas são também apropriadas através da sua leitura muitas vezes por via por via por exemplo da chamada etnometânica quer dizer esse conhecimento da via apropriada e depois uma convolutiva através de uma tradução para a violencina que é estudar que é saberes biomédicos que esse saber depois dá a ser técnica entretanto há programas que procuram também de diferentes maneiras com sucesso variável digamos criar espaços em que essas outras populações possam aparecer realmente sem ser como este objeto dentro de políticas especiais mas eu acho que a questão dos indígenas é uma questão que nos faz pensar muito também sobre esta alegriação da universalidade ao que exemplo quando estamos em sociedade como na sociedade brasileira vai um impacto de sociedade no mundo perante sistemas que de facto a partir do pensamento da monocultura do pensamento influenciado do ocidente aparecem como sendo sociedades multipulturais a mesma multiputura não chegam aos países desculpa e aí temos sobrecípio que os indígenas fazem parte da paisagem não é falado de facto é dominante antes de terminar eu gostaria de dar oportunidade ao Marcel dos penaltis já que foi o que inicio as hostilidades você estava para mostrar penaltis era para me dar a voz eu não sabia vocês vão ter um penalti para o teatro eu acho que eu falei tudo o que eu queria falar talvez o que eu não tenha falado para falar dos pensamentos dicotônicos e dos paradoxos é que eu acho que ao a gente ao incorporar o paradoxo a analogia e a metáfora de forma mais fluida em certas formas de pensar idiomaticamente a gente pode fazer de uma maneira menos dividida e fragmentada essas passagens de um lado está de um lado de outro lado está de outro eu e o João temos falado muito sobre a importância das passagens da linha apsal e como que certos contextos na América Latina no Brasil em África em Ásia mas certamente em qualquer lugar onde acham pessoas também em Portugal em várias situações como existem fluidez e uma possibilidade de vir e passar em mundos paralelos em que isso acontece e a mim me agrada muito essas frases inclusive do Fernando Pessoa que eu acho que eu volto isso com muita força por exemplo navegar é preciso viver não é preciso pode ser também navegar não é preciso viver é preciso porque são as duas coisas ao mesmo tempo somente vivendo e sentindo e sentindo a fluidez de certos aspectos a gente vai conseguir flexibilizar para até saber que somente através de um diálogo com a autoridade eu posso saber se certos tipos de usos nesse contexto específico inviabilizam diálogos respeitórios quaisquer que sejam os temas quaisquer que sejam os temas por isso que somente na prática que é o que o João está a falar do cotidiano e das relações é que essas coisas podem aparecer eu acho que não há como não fluir fazendo a glória de saberes e não navegar por esses diferentes sentidos encontrando possibilidades de convergência num contexto de luta por dignidade a nossa próxima oficina será no dia 23 de novembro às 14 horas a oficina das questões desde o sul quero agradecer muito ao Marcelo ao João a todos e a todos os presentes muito obrigada a todos 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 O que é isso?